Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meloço, o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Trono Reluzente aqui. Exatamente, rapaz. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê do Trono Reluzente. Eu estou de volta aqui com meu querido Alanios pra poder trazer mais um vídeo e mais um compilado de fatalidades lindas e maravilhosas aqui do Mortal Kombat Defenders of the Earth, que é esse projeto em Mugen que a galera fez que, nossa, ficou lindo demais. Vocês viram o primeiro vídeo que a gente trouxe? Temos muitos outros fatalidades pra poder mostrar aqui. Este é apenas mais um vídeo, então se você já está curioso, está querendo ver aí, rapaz, deixa o seu likezão aí, meus amigos. Não custa nada um segundinho que vocês apertarem o botão do like, isso ajuda demais. Se inscreve no canal pra poder acompanhar nossos conteúdos e, principalmente, ativa o sininho. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos quando eles saem e o YouTube está desse jeitão. Então já ativa esse sininho aí com todas as notificações, a opção aí, pra não perder absolutamente nada. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar nossa tela aqui. Já estamos aqui devidamente preparados e, olha lá, agora vocês entendem por que do Trono Reluzente. Olha o Alanius lá no fundo, lá, pimpão. É bem vestido, elegante. Então é isso, meus amigos. Vamos lá, então, sem mais delongas, começar a ver esse negócio aqui. Alanius, daquele mesmo jeito, a gente vai deixar o som bem mais baixo por conta de restrições youtubísticas, viu, pessoal? Então não reparem, mas as fatalidades vão rolar aí de buenas pra vocês verem a gente também. Então simbora, Alanius. Começando aqui com o Smokão, meu amigo. Olha só que da hora, hein? Smoke Robô. É, é, é... Ué, essas fatalidades dele estão iguais do humano no primeiro vídeo que ele fez? É, eu ia falar isso. Falaram, mas parece o do Hilma lá? É, é a mesma. É por nada não, mas eu tô empolgada batendo palma lá atrás que, nossa... Não, ó, você ficou alegre demais, meu filho, por ver toda essa sanguinolência. Mais um igual, ó, esse aqui. É, tá igual, mano. É, fatalidade! Aê, tipo assim, amém! Eu falei fina e xirrinha, alguém me atendeu, entendeu? É, mano, tá igual. É, esse aí não tinha, não tinha? Esse daí? Tinha, tinha. Tinha também? Ah, tá. Ah, então é porque eles devem ter replicado do humano pro robô. É porque o robô troca só negócio, né? Então tá, tá de boa. Agora vamos pro sector. Esse é clássico, pra caramba. Olha que legal, ó, os negocinhos de fogo saindo do esqueleto lá. Sim. A chama na mão dele ali, eu achei que ficou meio, parecendo mais fumacinha. Mano, olha esse cenário. Porque ele chegou com o fundo, né? Mano, olha a cara de triste do Liu Kang ali no fundo daquela estátua, mano. É, é, é. Eu tô olhando pra cima, ô meu Deus, o que aconteceu aqui, velho? Não tinha como não reparar essa estátua do Liu Kang ali em cima. Ai, Deus, muito bom, mano. Muito bom. Mas muito da hora esse cenário, viu, cara? Muito bem feito nesse projetinho que eles fizeram. Da hora, da hora. Ó, Scarletinha de novo. De novo. Eita, o míssil. Caraca. O louco, mano. Que da hora, mano. É aquela animação daquele Fatality da bomba do Cyber Smoke, você lembra? Do Mortal 3? Sim, sim. É que lá ele engole, né? Ele joga na boca do cara. Que o cara abre a boca voluntariamente pra engolir a bomba. Sim. Ó, achei da hora o lance dele fazer as faíscas antes dele explodir, mano. Sim. Só que ele deveria ter explodido junto. Deve ter remontado, não. Eita. Ah, que da hora, mano. Ah, que da hora. Eles refizeram, porque ele saía voando e descia, você lembra? Sim. Da hora, gostei. Pô, gostei também, cara. Ficou bem feito pra caramba. Olha esse cenário, mano. Do Mortal Kombat X. Eita. Ah, as bombinhas do Smoke? Ah, é. Isso daí é do... Why? Tá. Caraca, mano. Explodiu, foi só o personagem mesmo. Beleza. Beleza. Ó, interessante. Ó, o Cyber Sub-Zero. Ué. Eita. Suíc... Ué? Explodiu junto. Que da hora, mano. Eu achei que eu vi isso daí em algum lugar, mas... Da hora, da hora. Ó, o Blaze e o Hornbuckle ali no fundo, parece? É. É. Ó, Sub-Zero de novo. Novamente, referência a Kardecão e a Speed. Opa, Spine and Hipson. Eita, 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 eita. Ó, os pezinhos do Sub-Zero ali, mano. Que isso? Os pezinhos, mano. Viradinho pra dentro assim, tipo, né? Que da hora, velho. Que pontinha do pé ali, mano. Esse cenário é do Mythology Sub-Zero, Alandzo, eu acho. Ah, cara. Olha que legal. Que da hora. Referência ao Fatality do Sub-Zero humano do MK3, quando ele sopra o cara. Sim. Da hora, mano. Dá uma furada pela barriga ali. Eita. Que isso, mano? Quem que é esse? Esse é o Hidro Robô. É. Nossa. E ele tá meio falhando, você viu? Meio... É. Dando uns tremeliques meio doido ali. Dando pau, assim. Agora eu só não entendi o que aconteceu aí. Ué, ele foi lá pra cima, acho que ele explodiu junto com o cara e caiu as ossadas. Olha lá, mano. Olha ele andando pra cima, tipo, meio louco, assim, tipo... Eita. Ué, que isso? Mano, que... Que... Ué, ele caiu lá. Que isso, mano? É, porque o robô, ele parece que tá com defeito, né? Aí ele faz as loucuras. Um Hidro bugado, mano. Nossa senhora. Eita. Tá bom, né? Mano, esse Hidro tá muito bugado, mano. Ele tá meio doido, mano. Ele tá meio... Nossa, mano. Ele tá com muito defeito na bola. Acho que a placa-mãe dele ali deu muito problema. Olha. Ah, que da hora. Eu achei que ia explodir. É, geralmente explode, né? É. Mas beleza. Passou, mano. Foi legal a ideia. Não, mano. Esse cenário é muito legal. Nossa, que da hora. Olha o efeito, velho. Legal, legal. Cara, aquela água no fundo tá muito boa, né? Tá, tá muito bonito, cara. Nossa, os caras mandaram muito bem. Na moral. Olha o gorão lá, ó. Só observando. Eita, que isso? Ué? Ué, que da hora, mano. Hein? Legal. Tornou puro choque ali e foi pra cima do cara. Caramba. Você acha que deveria ter ido mais rápido, né? É. Dá uma andadinha um pouco mais rápida, dá uma aceleradinha. É. Ó, Kung Lao. Ó que legal o efeito dele rodando ali, o negócio. O Fatality é igual, né? Sim. Mas esses efeitos em volta, assim, são mais legais mesmo. Dá uma diferença, né, mano? Sei lá. Por mais que seja igual, a gente vê que tem uma pegada muito mais bonita, assim, acontecendo e pá. Eita, nós. Crássico. Ó, a Landis. A carinha do Kung Lao. Tipo, a Landis lá em cima, alegre, meu amigo. Eita. Louco. Ó que da hora, voltou o chapéu, mano. Que legal. Nossa, muito bem feito, velho. Muito bem feito. São Fatalities muitos que a gente conhece, mas eles deram uma elevada no nível, mano. Sabe? Ficou da hora. Caraca. Olha. Isso aí é do... Gostei, entendeu? Shaolin Monks isso aqui, cara. Esse Fatality aí, ó. Você lembra? Verdade. Verdade, verdade. É do Shaolin Monks. Que da hora, velho. Legal. Eita. Ó, tá vendo? O do Harry teve que ter sido assim. Que é isso, mano? Fizeram uma referência ao Fatality dele quando ele é o Liu Kang zumbi, lembra? É, lá no Deception, né? É, que aí ele entra dentro do cara, ele tira a jaca do cara fora e tá a jaca dele, entendeu? Sim. Olha que da hora, mano. Ah, eu acho que ele deveria ter terminado de outro jeito, né? É. Ele poderia ter feito alguma coisa e varado o personagem, alguma coisa assim, sabe? É, explodido mesmo, que é o básico. Caramba. Olha o ventinho aqui, da hora. Hein? Destroçou o bichinho ali, a frutinha, pô? Da hora, da hora. Da hora. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. Nossa, eu gostei do feito do ventinho. É. Olha. Ah, e você lembra desse da Sindel, hein? Nossa senhora, mas não voava o esqueleto assim, não? Esse ventinho aí é do... O efeito é do Mortal Kombat Mythology. Isso tem quase certeza. É, né? Ah, sim, sim. Nice. Eita, onde que foi? É, isso aí também. Caraca, velho. Beleza, e aí? Ah. Ué? É bom, tá bom. Só que tá ok. É meio... Tá bom. Olha o efeito. Olha o efeito. Olha o efeito. Da hora. Da hora. Que da hora, velho. Muito doido. Muito doido. Legal que apareceu um sinal no chão ali quando ele foi invocar aquele portal e tudo. Olha que da hora, mano. O efeito. Logo. Logo. Olha o foguinho verde no machado dele. É. Ficou um efeito da hora, né? Nossa, muito bonito, cara. Muito melhor. Ficou um efeito de feitinho ali. Eita. Olha o da flecha, mano. Que da hora. Olha que louco, velho. Assim, execução, mais ou menos, né? Mas... Pô, eu gostei, cara. Eu gostei. O efeito eu achei da hora. O efeito eu achei bem da hora. Olha o Rotaro. Eita, o que ele tá fazendo? Nossa senhora. Caraca, mano. Da hora, da hora. Gostei. Que louco. Essa carinha do Rotaro ali, mãe. Que isso? Que carinha estranha, mano. Parece... É? Opa. Hein? Caraca. Da hora, velho. Caraca, tá ouvindo a jaca do espeto ali? É, ué. O romanzinho foi lá pro espetinho. Que da hora, velho. Os caras são muito criativos, na moral. Eita, entrou... O que é isso? Ô, louco. Ele pegou o cavalo daquele cara do Sekiro lá e passou por cima. É. Pode crer. Ghiobo, né? Ghiobo, isso. Ó, Jackson. Ah, que da hora. É clássico, hein? Esse, mano. Da hora. Da hora. Muito foda. Muito foda. Nossa senhora. Ó, vamos ver. Jackson de novo. Eita, nóis! De novo, classicaço. Da hora. Nossa, velho. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, nesses fatalities que eles estão apresentando pra nós, por mais que a maioria sejam fatais, que a gente já conhece, que a gente já viu e tudo, é o quanto eles estão bonitos, mano. Sabe mesmo, assim, porque... E alguns até estão melhor trabalhados, vamos dizer, porque eles pegam ali os que a gente já conhece e adicionam aí nesses sprites, essas melhorias que eles estão fazendo gráficas ali pra nós, né? Poder ficar mais bonito, mais aparente os efeitos e tal. Ó, iluminação, partículas ali. Dá pra gente poder ver que é melhor trabalhado. E aí fica ainda mais bonito do que a gente lembra ali nos clássicos, entendeu? Muitas dessas fatalidades, além de algumas novas que eles adicionaram pra alguns personagens conhecidos e também de personagens que são da era 3D que eles trouxeram pra esse sprite do clássico, assim, né, Alan? É muito da hora, velho. Eu notei ali que em alguns frames ali, deu pra perceber, ficou meio nítido o recorte em volta da imagem ali e tal, que é uma consequência aí de ter feito essa ampliação gráfica, né, no Photoshop ali e tal. Provavelmente foi tratado no Photoshop, né, essas imagens, pra não ter perda, né, quando você aumenta o tamanho do sprite e tal, porque ele mudou a resolução, né? Ele pegou um negócio que era desse tamanho e aumentou ali e fez um monte de trabalho em cima pra ficar com essa aparência de HD. Pois é, mano, muito da hora mesmo. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com esse compilado. Tem mais, tá? Tem mais fatalidades ainda, tanto do Defenders of the Earth, quanto do New Era ainda também, que a gente ainda não trouxe pra vocês. Então, se vocês estão curtindo esses conteúdos aqui, desses compilados, com as fatalidades que a gente tá trazendo pra vocês, deixa o feedback aqui no comentário se vocês querem que a gente traga mais pra vocês aí também, entendeu? E já aproveita aí, mano, pra poder deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais. Vamos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri